Bom dia a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso debate A Grande Sociedade, qual o projeto de desenvolvimento para o Brasil no futuro? Estamos aqui na Fundação Perseu Abramo, vamos iniciar essa manhã de debates com dois debates O primeiro debate agora na manhã terá o tema de capitalismo e desigualdades passado e presente e após as 11 horas vamos ter um outro debate sobre as desigualdades no Brasil e o legado dos governos petistas no combate à desigualdade Nós estamos lançando aqui hoje esse documento, A Grande Sociedade, qual o projeto de desenvolvimento para o Brasil no futuro que conta com seis textos, seis contribuições dos nossos ilustres debatedores aqui desse primeiro debate e do debate a seguir, que vai estar disponível no nosso site, brasilcopovoquer.org.br Então, para vocês poderem acessar também e poderem acompanhar também esse debate pelos textos dos nossos debatedores aqui Lá no nosso site, brasilcopovoquer.org.br Vocês também podem participar das conversas que estão ocorrendo agora Nós temos uma conversa sobre fome e miséria, então vocês podem entrar lá e opinar, votar nas opiniões que foram colocadas lá e também dar a sua própria contribuição Se você tem uma ideia para o combate à fome e à miséria no Brasil Você pode também escrever a sua contribuição lá e participar desse debate conosco Na semana que vem nós vamos estar fazendo o lançamento de cinco novas conversas também sobre drogas, sobre recursos naturais, sobre educação, liberdade de expressão e censura e sobre o trabalho Então a gente convida a todos e a todas para que participem também conosco lá no nosso portal também Então vamos passar aqui para os nossos debatedores Nós temos aqui a professora Leda Paulani, professora da FEA, da USP Nós temos o Gabriel Gaspar, que é jornalista e mestre em literatura pela Sorbonne e Nouvelle Paris 3 E nós temos o professor Márcio Postman, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp e presidente aqui da Fundação Perseu Abrão Então eu vou passar agora para a professora Leda Paulani para fazer a fala inicial dela Bem, bom dia a todos que estão aqui, a todos e todas e aos que estão nos assistindo Nós fizemos uma combinação aqui da mesa, então fizemos uma linha do tempo aí Eu vou falar um pouco mais de passado, vou falar de capitalismo e desigualdade um pouco mais no passado E os meus colegas aqui de mesa vão falar de presente e futuro Bem, eu começaria lembrando que o filósofo Friedrich Hegel disse que a humanidade entra numa fase que ele vai chamar de modernidade Modernidade é uma época em que o que a define é sempre aquilo que é novo O novo define essa etapa da história humana Ele fala que a humanidade se consome sempre no afã de experimentar aquilo que é novo, aquilo que está por vir De modo que de alguma maneira a modernidade seria também o fim da história Porque tudo que é novo já está incluído nesse tema de modernidade Mas é um fim da história que é uma história sem fim na realidade Não é o fim da história do Fukuyama Bem, por que eu trago esse conceito? Porque eu acho que o conceito do Hegel nos ajuda a pensar que essa nova etapa Que o Hegel diz que se inicia nos séculos XV e XVI Mas que a humanidade só se dá conta dela no século XVIII Com o iluminismo, com o enciclopedismo, com as revoluções políticas No final do século XVII já tínhamos sido a Revolução Gloriosa na Inglaterra O que isso tudo traz de comum é uma espécie de consciência do homem como gênero Que essa nova etapa da história traz A modernidade, ela traz como presentes possíveis para o homem A liberdade e a igualdade É isso que está, de alguma maneira, no Grito de Guerra da Revolução Gloriosa E muito mais explicitamente no Grito de Guerra da Revolução Francesa Muito bem, mas toda essa... E o que quer dizer essa, enfim, consciência do homem como gênero? Quer dizer que tudo apontava para uma sociedade em que o princípio formador dela Não seria mais uma sociedade... não seria mais a hierarquia Então pessoas que já são superiores ou inferiores de nascença Não seria mais uma sociedade onde haveria senhores escravos Nem senhores servos E classes altas e classes subalternas Mas uma sociedade de iguais Ocorre que essa igualdade que acabou sendo reivindicada politicamente Ela serviu para atender a interesses de uma classe particular e específica Que era a burguesia, que ascendia Tanto nos Estados nacionais mais fortes, ou seja, na Inglaterra E também na França, depois na Alemanha, nos Estados italianos, etc. Então a burguesia foi obrigada, em função de seus próprios interesses A reivindicar a igualdade Porque era a forma de destituir a nobreza dos seus privilégios E de fazer com que o poder material que ela já tinha E que vinha conquistando a passos largos Que se afirmava com a Revolução Industrial Também passasse a ser poder político Ora, acontece que igualdade não é uma palavra de ordem sem consequências E os movimentos, a sociedade como um todo Foi empurrando esta palavra igualdade Para muito além do que aquilo que servia E se adequava aos interesses estreitos da burguesia Então, qual que é a contradição que já se forma aí? É que a base material desta consciência do homem como gênero Que essa modernidade traz ao homem Assim como os presentes que ela promete a ele A liberdade, a igualdade Esta base material é uma base que é Que é o modo de produção capitalista Como Marx colocou, designou É uma base que ela é contraditória Porque ela produz justamente o inverso Ela produz a desigualdade E ela produz crescentemente a desigualdade Porque ela produz riqueza num polo E pobreza no outro Riqueza com a acumulação de capital E pobreza no outro polo Esta é a lei geral da acumulação capitalista Que Marx descreve lá No capítulo 23 do livro 1 do Capital Muito bem Se a gente pegar um pouco A história das leis da pobreza Que tem como seu cenário Principalmente a Inglaterra A gente vai ver que, primeiro Essa liberdade sequer formalmente Ela era garantida no início Porque as pessoas eram obrigadas a trabalhar Se não quisessem trabalhar Em princípio, a liberdade humana diz Bom, trabalha quem quer, quem não quer Não trabalha Pede esmola, vive de brisa Faz qualquer coisa Mas não No início a revolução industrial Precisava de braços E, portanto Havia leis que obrigavam a trabalhar As pessoas a trabalharem As leis contra a vagabundagem Eram leis draconianas Se o sujeito fosse pego Podendo trabalhar e sem trabalhar Ele podia ser preso Ele podia ser arrastado por uma carroça Ao longo das vias na cidade Enfim, coisas terríveis Corta a orelha Eram coisas assim Meio Bem brutais Então não tinha liberdade Bom, e a igualdade Muito menos Porque a igualdade O Marx formalmente demonstrou Que ela era impossível Dentro do capitalismo E a paisagem urbana Das grandes cidades industriais Na Inglaterra Ia mostrando isso crescentemente Ao lado da acumulação de capital E da riqueza que crescia Você tinha os bairros Cada vez mais fétidos Cada vez mais apinhados De gente sem nenhuma condição Crianças trabalhando Etc E etc Muito bem As leis Uma lei da pobreza Que marcou a diferença Foi a chamada Spinhamland Por que ela marcou a diferença? Porque ela foi Ela foi promulgada Por um condado Desse nome No norte da Inglaterra Porque o preço dos cereais Tinha subido muito Então ela era uma espécie De complemento Que o Estado dava Para as famílias Quando o preço do pão Subia demais A depender do número de filhos E isso marcou uma diferença Em relação às leis anteriores Porque mostrou Que a pobreza Ela era também Socialmente produzida Ela não era só decorrente De causas naturais Como colhetas ruins Intempéries E etc Não Tinha um elemento O preço Que é um elemento Que é socialmente produzido E que estava afastando As pessoas Dos alimentos Bom Rapidamente Essa Spinhamland Ela se transformou No sistema Spinhamland Por que? Mais adiante Três décadas depois Passou-se uma Uma autorização De que os De que os Proprietários De terra E os E os industriários E quem empregasse Pessoas assalariadas Podiam reduzir os salários Porque as paróquias Complementariam Os salários Com o Spinhamland Então a burguesia tomou Em seu benefício Essa lei Bom Nós tivemos Quanto tempo ainda tem? Dois minutos Nós tivemos Um período Então quer dizer Não tem jeito Contei um pouquinho Essa história Para dizer o que? Não tem jeito A desigualdade Irmã Ciamesa Do capitalismo Houve um período Da história Em que Nós tivemos A ilusão De que isso Não era verdade Foram chamados Os 30 anos Dourados Do capitalismo Porque houve um crescimento Econômico muito grande Houve uma redução Da desigualdade De renda Houve instituição Do estado Do bem-estar social O desenvolvimentismo Aqui na América Latina Apesar de que Concentrou renda aqui Mas de qualquer maneira No centro do sistema Você teve Uma Ilusão De que era possível Ter acumulação De capital E ao mesmo tempo Redução da desigualdade E redução Da pobreza Com crescimento Constante De salários E aumento Do padrão De vida Dos trabalhadores Bom Isso tudo Veio abaixo Isso tudo Veio por terra Nesse período Inclusive Se disse Que Marx Teria errado Que uma das previsões Que o Marx Fez Estava completamente Errada Que era justamente Essa previsão De que o capitalismo Produzia Riqueza De um lado E pobreza De outro Hoje O Marx Está completamente Certo Novamente Porque passado Esse período Excepcional Na história Do capitalismo As políticas Neoliberais E a redução Da capacidade Do Estado De intervir No processo De desigualdade Vem aumentando Cavalarmente A desigualdade Inter e Intra países O Brasil É um exemplo A parte Porque mostra Que justamente Com a intervenção Do Estado Você pode Reduzir As desigualdades Ainda que nós Tenhamos caminhado Muito pouco E que a gente Não tenha feito Mudanças estruturais Capazes De reduzir Estruturalmente Ou definitivamente A desigualdade No nosso país Eu vou parar Por aqui Para não passar Meus dez minutos Obrigada Obrigada Professora Então vou passar Agora a palavra Para o professor Márcio Póstico Olá A todos Que nos acompanham Aqui diretamente Da Fundação Perseu Abramo Bem como Pela Pela TV FPA Pela Facebook Enfim Demais Mecanismos Que nos possibilitam Fazer esse Esse debate Essa contribuição De forma mais ampla Nós tivemos aqui Na abertura Desta mesa Uma importante Contribuição Que resgata Uma visão A partir de Hegel Muito interessante Mas eu quero Na verdade Aqui Também começar Justamente buscando Um autor clássico Mas não no alemão Mas sim no francese Jean-Jacques Rousseau Para uma parte Muito rapidamente Definir na verdade Essa conceitualização Do que é desigualdade Porque a desigualdade É uma marca Do capitalismo Se tem capitalismo Tem desigualdade É intrínseco O desenvolvimento Do capitalismo A presença Da desigualdade Nós não temos Experiências no mundo Talvez nos últimos Trezentos séculos Trezentos anos De alguma experiência De capitalismo Sem desigualdade Tem capitalismo Com menor desigualdade Com maior desigualdade Mas o capitalismo Ele na verdade É um modo de produção Que se assenta Na desigualdade A segunda parte Da minha exposição É na verdade Fazer uma breve Analogia Do que foi possível Em um determinado momento Do tempo Haver redução Da desigualdade O que talvez Era inimaginável Para alguns autores Do século XIX E por fim Terminaria tratando O tema da desigualdade No Brasil Bem Então Nós temos basicamente Mais de 250 anos Em que o tema Da desigualdade Tem sido recorrente Na literatura especializada E também Na própria orientação Das políticas É importante Nós termos clareza Que a política pública A política de intervenção De enfrentamento Da desigualdade Ela se nutre De uma visão teórica Abstrata Que alimenta A política E a primeira Uma das principais experiências Não diria a primeira Mas uma das principais experiências De entender O que é desigualdade É uma contribuição Que vem Ao redor de 1750 Por Jean-Jacques Rousseau Que é selecionado Num processo De escolha Para oferecer Uma interpretação Sobre a desigualdade Na humanidade E ele define A existência De dois tipos De desigualdade Uma primeira desigualdade Talvez seria Nos termos de hoje Mais a diferença E não necessariamente Desigualdade Mas ele utilizou O termo de desigualdade Natural A desigualdade Que provém Da natureza Uma espécie De desigualdade Espontânea Que seria aquela Desigualdade Que resultaria Da diferença de gênero A diferença de idade É da natureza humana Haver diferenças Entre homem e mulher Jovem E pessoa com mais idade Desigualdades Portanto presentes Na evolução Da humanidade Mas havia uma nova Desigualdade Que seria justamente Desigualdade Política Uma desigualdade Construída Ou seja Nem tudo Que se pode Perceber Como desigualdade Seria identificado Como desigualdade Porque para ser definido Como desigualdade Pressupõe O entendimento A conscientização De que há Uma injustiça E portanto Para ele A desigualdade Essa desigualdade Construída Seria uma desigualdade Política Que ela poderia ser Alterada Pela consciência humana E pela intervenção humana Através da política E para ele Naquele momento Há quase três séculos Atrás O ponto fundamental Da produção da desigualdade É a propriedade A propriedade privada Se há propriedade privada Ela é o elemento central Da geração Da desigualdade Então nós teríamos Dois tipos de desigualdade Uma desigualdade natural E outra Uma desigualdade construída Por que é importante É o meu modo de ver A ideia da desigualdade construída Porque com o passar do tempo Há uma espécie De conscientização Do que é desigualdade A desigualdade É tudo aquilo Que a humanidade Entende como sendo injustiça Se a humanidade Não entende Se o ser humano Não entende como injustiça Ela não seria uma desigualdade Seria uma espécie De naturalização Da desigualdade Seria uma desigualdade Uma diferença E não uma desigualdade Isso significa dizer Que nós Estudiosos Pesquisadores Temos um papel Muito importante Na contribuição Para definir O que é Injustiça Porque é com base Na percepção De injustiça Que se constitui Então o entendimento Da desigualdade E por sua vez As políticas Que vão intervir Sobre a desigualdade Então nós temos Uma disputa No campo Das ciências sociais Na produção Do conhecimento Na produção Dos dados Empíricos Para definir O que é desigualdade Então o papel Da ciência Nesse sentido Não é neutro Porque a ciência Pode perfeitamente Produzir estudos Que na verdade Levam a pasteurização A naturalização Da desigualdade A deslegitimação Do que seria Uma injustiça Então quando a gente Analisa Meu modo de ver A problemática Da desigualdade No capitalismo É necessário Também tratar Daqueles que Produzem conhecimento Sobre a desigualdade O tipo de dado Produzido Nesse sentido Nós vamos tratar Do tema Da desigualdade No Brasil Nós vamos logo E perceber Que a produção Dos dados A produção Oficial Dos dados Já é uma produção Apontada Para a legitimação Da desigualdade Veja A primeira Informação Oficial De dados A respeito Da desigualdade Econômica Que seria A desigualdade Provinente Da renda Foi apenas Ofertado Em 1960 O censo Primeiro censo Demográfico Nós temos censo No Brasil Desde 1872 Mas o primeiro censo Apontar informações Sobre renda É de 1960 O segundo censo De 1970 Produz também Dados de renda E já vai Ali na década de 70 Começar Um debate Intenso Sobre o aumento Da desigualdade Durante o período Da Da ditadura militar Em 2016 Nós temos Uma outra Inovação Que foi Pela primeira vez Que se tornou Públicos Dados De renda E riqueza Proveniente Da declaração De imposto De renda E nós temos Imposto De renda Desde a década De 20 E essas informações Nunca foram tornadas Públicas Então ao não Tornar público Você não mostra Uma parte Importante Do que é a Realidade do país Então a produção As informações O governo Em última análise O poder público Que ele tem Acesso A informação E ao não Disponibilizar A informação Ele não permite A conscientização Da desigualdade E nesse sentido Então esses órgãos Na verdade Ajudam a Legitimar A desigualdade Torná-la Um processo natural Se nós formos Fazer uma revisão Bibliográfica Antes da ascensão Dos governos Liderados pelo Partido dos Trabalhadores A partir de 2002 2003 Um balanço Da literatura Produzida no Brasil É em grande parte Um balanço De uma literatura Que aponta para Legitimação Da desigualdade Porque é uma discussão Fundamentalmente Assentada na renda Do trabalho Produzida através Do senso demográfico E das pesquisas Em geral Que tem dificuldade De capturar As informações Da renda Da propriedade Então esse Direcionamento Do debate A partir do tipo De informação Que você tem Vai levar A uma produção Do conhecimento Que desfoca A problemática Da desigualdade Praticamente assentada Na questão do trabalho Então nós vamos ter Uma enorme produção Por exemplo Proveniente de vários Autores importantes Que entende a desigualdade Como sendo quase Um produto natural Do mercado de trabalho Um produto Uma visão Do capital humano Que basta elevar A educação A qualificação Que as pessoas Vão se posicionar melhor No mercado de trabalho Ter uma renda melhor E redução da desigualdade Então não toca Na problemática Da desigualdade Produzida pela propriedade Da desigualdade Do capital Então esse tipo De informação Conhecimento Produzido pela academia Pelos pesquisadores De certa maneira Orienta o tipo De política pública Que você vai ter No país Que deixa de fora Toda a problemática Da desigualdade Gerada pela propriedade Um tema levantado Há mais de 250 anos E a experiência Do Partido dos Trabalhadores Dos governos É extremamente exitosa Do ponto de vista Do enfrentamento Da desigualdade Da renda Do trabalho Da renda Que passa Pelo fundo público Pela presença Do Estado Houve uma melhora Inegável Em todos os dados Agora quando você Começa a ter acesso Às informações Da renda Provenente do capital Da riqueza Nós vamos perceber Que na verdade Os avanços Estão limitados À renda do trabalho À própria Participação Do fundo público Mas a renda Da propriedade Do capital Pouco avançou E essa é uma questão Muito importante Nos dias de hoje Nós não podemos Perder de vista O papel Da pesquisa Da informação Porque é ela Que na verdade Ajuda As intervenções Favoráveis Ou não Ao enfrentamento Da desigualdade Não sei se tem mais um minuto Um comentário Que eu ia fazer A respeito De como foi possível Reduzir a desigualdade Em países De capitalismo avançado No centro do capitalismo Nós tivemos praticamente O século XX É uma marca Na história do capitalismo Como uma primeira Oportunidade De redução Da desigualdade Não é o desaparecimento De superação Da desigualdade E a meu modo de ver Pelo menos Essa desigualdade Somente ocorreu No período Em que houve Um interregno Da globalização capitalista Ou seja Nós tivemos Uma primeira onda De globalização Entre 1870 A 1914 Quem estudou Aquele período Não chamou de globalização Chamou de imperialismo Mas como nós hoje Usamos a palavra Globalização Só para dizer que teve uma Antes dessa que nós estamos Vivendo atualmente A partir dos anos 80 Nós tivemos uma Que antecedeu Que termina basicamente Em 1914 Com as duas grandes guerras mundiais E nós tivemos Uma segunda onda Que se inicia Onda de globalização Que se inicia Na década de 80 Então a experiência De redução Significativa Não apenas Da desigualdade Econômica Mas também As desigualdades Sociais Culturais Políticas Porque nós estamos Falando de desigualdade É um conceito Multidimensional A desigualdade Foi possível Ser reduzida No capitalismo Em um período Em que houve Um interregno Da globalização Em que você teve Experiências De políticas nacionais Estados nacionais E essa possível Redução da desigualdade Ocorreu Até a primeira metade Do século passado Em função Das duas grandes guerras mundiais Da depressão De 1929 Que era justamente Quando você atingiu Também Não apenas A renda dos pobres Mas sobretudo A renda dos ricos Dos proprietários E a partir da segunda metade Do século passado A experiência inédita Então de uma ação Importantíssima do Estado Não apenas Gastando melhor O recurso que arrecadava Mas sobretudo Tributando Fundamentalmente Os mais ricos Então o papel do Estado Fundamental Na ampliação Do gasto público Mas sobretudo Arrecadando De uma forma Muito mais Justa Do ponto de vista De tributar Os mais ricos E essa experiência Cada vez vai se tornando Mais distante De redução da desigualdade Com o reaparecimento Da globalização Em que você tem o poder Da grande corporação Transnacional Invadindo Os diferentes Estados nacionais E de certa maneira Reposicionando A composição Do gasto E também alterando A forma de arrecadação Tributária Porque a experiência Dos governos Pós anos 80 No mundo São experiências De governos neoliberais Que vão reduzindo O peso dos impostos Sobre a grande empresa Sobre os ricos E ao mesmo tempo Deixando A parte maior Da tributação Sobre os mais pobres Inclusive Parte da classe média E ao mesmo tempo Nós temos uma mudança Na composição Do gasto público Que é um gasto público Cada vez mais voltado Para fontes De financiamento militar Para fontes De financiamento Do rentismo E de certa maneira Subsidiando As famílias mais ricas Então nós temos O reaparecimento Ou a volta Da desigualdade Em patamares Ainda desconhecidos Quando se fala Por exemplo Na experiência dos Estados Unidos Você tem 1% Da população mais rica Que acumula Um conjunto de recursos Superiores A somatória Da renda e riqueza De 99% Da população Então temos aí Uma questão De novo Recolocada Que é olhar A desigualdade Não apenas Do ponto de vista Desses elementos Que se associam Ao rendimento A renda do trabalho E do papel do Estado Mas sobretudo A renda E a riqueza Do capital Porque essa É aquela desigualdade Que cada vez mais Começa aqui no Brasil A ser identificada Como injustiça Como privilégio E talvez nós estejamos Diante de uma grande possibilidade De um ciclo De políticas Que possam de fato Intervir sobre A desigualdade do capital Porque a primeira parte A gente conseguiu avançar Inegavelmente Nos anos 2000 Mesmo Reconhecendo Que de 2019 2016 para cá Como o governo atual O retrocesso Parece inegável Obrigado Obrigada Márcio Passar agora a palavra Para o Gabriel Bom gente Falar em uma mesa Com duas pessoas Dessa qualidade Com essa formação Não é tão fácil Eu Obviamente Não tenho O repertório Cultural e acadêmico Que os dois Têm para falar Eu vou Dar muito mais Um panorama Das impressões Que eu tenho Como um jovem negro Em São Paulo Que é muito apaixonado Pelo estudo E muito preocupado Com a questão Da desigualdade Do que fazer Um panorama Acadêmico De grandes pensamentos Sobre a questão Estruturante Que é da desigualdade Essa eu acho Que é uma pergunta Que a gente tem Que responder Com muita honestidade O sistema Está em colapso E Mesmo assim Como diz o Slavoj Ezequia A gente tem mais Facilidade de imaginar O apocalipse O fim da humanidade Do que o fim Do capitalismo E eu fico achando Que isso tem a ver Do nosso ponto de vista Da esquerda E isso é Uma incursão Bem ousada Pela psicologia social Que eu não domino Por nada Com o trauma Da queda do muro De Berlim Como se a gente Tivesse aceitado Que colocassem Os horrores do estalinismo Na conta da esquerda De forma geral Eu não sei Sei que é difícil A gente se descolar Das amarras Do que é possível Dentro da lógica Da social-democracia Representativa burguesa Mas dentro dela Não tem perspectiva De eliminação Das desigualdades Por isso nós mesmos Mesmo no nosso campo Costuma falar muito mais Em redução Do que em eliminação Das desigualdades E eu insisto muito Nessa tecla De eliminar As desigualdades Além de me parecer Que esse é um valor Fundamental Que une a gente Sobre a bandeira Da esquerda Eu acho que A gente tem Uma oportunidade histórica Agora Diante da crise sistêmica De idealizar Outro mecanismo De mediação primária Das relações humanas Diferente do dinheiro O Adam Smith Imaginou Aquela sociedade Baseada na barganha Que é aquela historinha O João assava pão Mas queria sapato O José Produzia sapato Mas queria peixe E o Pedro pescava Mas queria pão Basicamente Para possibilitar Essa troca De interesses Desiguais Entre iguais Membros de uma Mesma comunidade Se criou o dinheiro Eu acho essa história Bem duvidosa Eu estava lendo Um livro Do David Graeber Que foi Intelectual orgânico Do Occupy Wall Street Que ele constatou Que esse tipo De relação de troca Pressupõe A existência Prévia Da operação mental De conversão Da dívida em moeda Do interesse particular Do indivíduo liberal Sobre o coletivo Da lógica de troca Sobre a lógica De doação de presentes Que é muito mais comum Nas sociedades arcaicas Do que a própria Lógica de troca Quer dizer Em outras palavras A sociedade Pré-liberal Do Adam Smith Não é pré-liberal Ela já tem o dinheiro Operando como mediador Das relações sociais Ela já é uma sociedade De mercado Que é muito diferente De uma sociedade Com o mercado O que o David Graeber Mostra É que o dinheiro Não surge na relação Entre amigos Entrego a carne Que sobrou Do meu almoço Para o meu vizinho Porque a carne sobrou Não porque eu espero Que ele me dê O próximo sapato Que ele produzir A dívida Nasce das relações Hostis entre desiguais Entre ocupante e ocupado O opressor e oprimido E se materializa No dinheiro O dinheiro funciona Como ferramenta De dominação E não como um mecanismo De abstração De valores Encarregado De gerar A equidade Entre interesses Díspares De uma relação De troca Quer dizer A origem Da desigualdade Econômica De acordo com Essa teoria Do David Graeber Que eu nem sei Qual é o tamanho Do respaldo acadêmico Que ele tem Está no próprio dinheiro Enquanto ferramenta De geração De dependência E hoje Depois que já passaram Todos esses ciclos Que vocês dois Descreveram muito bem Depois do ciclo Do metalismo Da comodificação Dos corpos humanos Na escravidão capitalista Transatlântica Depois do fim Do lastro do dólar No início dos anos 70 E mais recentemente Dessa reação classista Das elites Político-econômicas À crise de 2008 Eu tenho a sensação Que a gente tem de volta A dívida Essa condição etérea Pré-monetária Quer dizer O dinheiro está nu Ele é dívida pura Ele é dívida lastreada Única e exclusivamente No valor moral Que a gente atribui à dívida Quer dizer Ele é um sistema De crença Acho que hoje Mais do que nunca E a sacralidade Da dívida Ficou mais importante Até do que a racionalidade Do próprio sistema O discurso Da austeridade fiscal É sintomático Dessa irracionalidade Você vai vilipendiar Todas as fontes De entrada de dinheiro Do Estado Como estratégia De recuperar a economia Com a diferença De que a economia estatal E vocês me corrijam Se eu estiver errado Mas essa é a sensação Que eu tenho Não funciona Da mesma maneira Que a economia doméstica Se eu pegar todo O meu salário E colocar uma poupança Nesse mês No mês que vem O meu salário Vem exatamente igual Se o Estado Fizer o mesmo A atividade produtiva Encolhe O investimento Retrai E no mês seguinte A arrecadação é menor Certo? Ou seja Isso não tem lógica interna Mas tem uma lógica Individualista Tem a lógica Da luta de classes Os governos liberais Do pós-2008 Assumiram a vanguarda Da luta de classes Pelo lado do opressor O objetivo nunca foi salvar A economia nacional Das políticas de austeridade Mas beneficiar Os criadores do caos Apostando na financiarização Radical Das atividades produtivas Atacando Diretamente A classe trabalhadora Por meio da aceleração Do desmantelamento Do próprio trabalho Estimulando As ideologias políticas Tóxicas Para reduzir o Estado A função de aplicador Do monopólio da violência E mais nada Criminalizando E esvaziando A representação política Por meio do lawfare Que o Lula conhece muito bem Que é o uso da justiça Como estratégia de guerra Contra inimigos políticos Criminalizando ideias E práticas libertárias E coletivistas E criminalizando a pobreza O William que está aqui Falou um negócio Outro dia É que eu concordo muito Que dificilmente Os historiadores do futuro Vão chamar de capitalismo Isso que a gente vive hoje Só que não é mais capitalismo Porque carece Dos preceitos ideológicos Fundamentais Desse finado sistema econômico O mito da ascensão social O mercado autorregulado A venda do trabalho Em troca de mais-valia Tudo isso evaporou A ascensão social Só acontece hoje E de maneira moderada Entre as classes médias De um certo patamar Para baixo ou para cima A gente vive Uma sociedade estamental O mercado é mais dependente Do que nunca do Estado O trabalho é cada vez Menos vendável Não só porque A automatização Já substituiu A maior parte da base braçal E já ameaça Até o setor secundário Mas também porque Não tem mais burguesia exploradora Com a pulverização Das companhias E sociedades anônimas Até o presidente Da empresa É um funcionário Quer dizer Não existe mais A possibilidade De expropriação Dos meios de produção A produção Não é central mais Na geração de lucro No sistema A ideia de comum Já ganhou penetração Na sociedade Existe comunismo Na sociedade Mas apenas Entre as elites econômicas As SA São propriedades Compartilhadas Dos meios de produção Que ironia Quer dizer O inimigo já percebeu Que a gente está No pós-capitalismo E está determinado A ressuscitar patamares Feudais de desigualdade Como disse o Márcio Com uma diferença fundamental Que dessa vez A base da pirâmide Não tem função produtiva Pelo contrário Para que o sistema Se auto-reproduza Na lógica cumulativa Para que o lucro Continue a girar A guiar o desenvolvimento É necessário reinventar A existência econômica E consequentemente física Da maior parte Da população E já tem alguns indícios Da criatividade perversa Das oligarquias Para a sociedade Pós-trabalho Um dos mecanismos De reciclagem econômica De quem não cabe mais Num ciclo produtivo É o complexo industrial Prisional Que a jurista negra Estadunidense Michelle Alexander Chama de Nova Jim Crow Em referência A lei de segregação racial Que deu sobrevida A escravidão No sul dos Estados Unidos No livro dela Michelle Alexander Lista uma série De setores Políticos e corporativos Que apostam Todas as fichas Na ampliação Do encarceramento Em massa Como forma de reciclagem Daqueles que são Economicamente inviáveis A gente não está falando Só da volta Da escravidão capitalista Aqui A primeira modalidade Que já foi A primeira modalidade Humana A reduzir os corpos A commodities A gente está falando De uma evolução Conceitual Da coisificação Se na era do metalismo O corpo humano Era lastreado no ouro Na era da desmaterialização Completa da economia O corpo se torna Capital especulativo A escravidão contemporânea É baseada Na coisificação Sem coisa O que deixa o ser humano Mais descartável Do que nunca As projeções de lucro Das empresas Que exploram O hiperencarceramento São feitas Sobre a expectativa De encarceramento Da massa Inempregável O que obriga Essas empresas A se engajar Está na caça De gente Não é à toa Que a Califórnia Virou a meca Da privatização Carcerária Ela está colada No safari Dos futuros presos Que é a fronteira mexicana Transformar mão de obra Imigrante Em capital Escravo Especulativo É o novo American Way De enfrentar A crise migratória E esse é um exemplo Tem também a mais óbvia Indústria da morte Que é Que acho que é um bom guarda-chuva Para a gente colocar Os setores armamentista E químico-farmacêutico Ainda mais agora Que tem a operação de compra Da Monsanto Pela Bayer Uma empresa Que pesquisa cura Compra outra Que gera doença Quer dizer O que se prepara Para o próximo capítulo Da guerra de classe É um recorte financeiro Para determinar Quem tem ou não Direito de viver E eu acho que Esses são alguns indícios Desse movimento Tectônico Na história da luta de classes E consequentemente Da desigualdade De forma esquemática Os fatores macroscópicos Que permitem essa leitura Com uma arrogância Muito grande da minha parte São a reação Classista Das democracias liberais À crise de 2008 O sequestro Das democracias Pelas elites financeiras O consequente descrédito Da democracia representativa O apoio dessas elites A projetos políticos fascistas Que prometem mudar tudo Para deixar tudo igual A ressignificação ideológica Da escravidão E do genocídio Como valores Repaginados Lógico Com nomes mais Market friendly As elites Estão vindo para cima Com tudo Para tentar vencer A luta de classes Encolhendo a população planetária Para não ter que encolher O ritmo Da geração de lucro Por isso Uma política incapaz De enfrentar A ideia De que o lucro Deva ser o motor Da atividade humana É uma política Intrinsecamente tóxica O inimigo está em guerra E a arma dessa guerra É o aprofundamento Da desigualdade Então a pergunta Que eu levanto Quando eu vejo Todas as propostas de esquerda Que saem por aí É se a gente está encarando Isso como uma guerra Ou se a gente vai deixar Com eles O monopólio da violência Eu acho que a nossa missão Em um mundo No qual as elites Assumem a inviabilidade Crônica do sistema econômico É demonstrar com todas as forças A irracionalidade do sistema E lutar para implodir Os templos em que se cultua O Deus Mercado Citando o bom e velho Eduardo Galeano No plano internacional Institucional Esses templos são claros São os paraísos fiscais E os tribunais Transnacionais de arbitragem Que são Respectivamente Os mecanismos financeiros E jurídicos Da financiarização O Lula Sempre falou orgulhosamente Que o empresário Nunca ganhou tanto dinheiro Quanto no governo dele É verdade Mas se isso é verdade É verdade também Que não houve distribuição de renda Porque a pirâmide ficou igual Como eu disse lá no começo A gente precisa discutir O nível de desigualdade Que a gente está disposto a tolerar Para mim Eu implodiria a pirâmide Eu acho que nenhuma desigualdade De berço é aceitável Nascer inferior A outro ser humano É intrinsecamente imoral Eu não sei muito bem Como se implode a pirâmide Mas talvez seja o caso De criar Não a dependência financeira Mas a independência do dinheiro Como meio de sobrevivência E talvez isso passe Por lastrear o consumo No próprio consumo E não uma entidade opressora Exploradora externa Eu não sei Vocês que são os economistas Eu estou só palpitando Eu sei que evitar o caos ambiental A ascensão fascista O crescimento da desigualdade Passa por atacar o coração do sistema Eu acho que o primeiro passo É de sacralizar a economia e o dinheiro A economia é uma ciência humana E o dinheiro é uma invenção nossa E talvez seja uma tecnologia obsoleta Eu acho que para começar esse processo A gente precisa trocar a moeda Da inclusão social O custo da inclusão social Tem que ser o empobrecimento dos ricos Tem que ser o desempoderamento dos brancos Tem que ser o desempoderamento dos homens Dos héteros A democracia tem que ser paga em privilégio Não em dinheiro Enquanto a democracia for negociada em dinheiro Ela é a finansocracia Para juntar essas duas palavras gregas Que são a raiz do que a gente acredita de inclusão Demos, que é povo E kratos, que é poder A gente vai ter que aprender a expropriar privilégio E se permitir sonhar É isso, obrigado Obrigada, Gabriel Agradecer as participações dos nossos três palestrantes aqui Anotei aqui uma frase que a professora Leda Paulani falou aqui Que a desigualdade é irmã-se à mesa do capitalismo De fato, o capitalismo Ele só se desenvolve gerando riqueza Mas essa riqueza é cada vez mais concentrada para poucos E o capitalismo também se baseia em desigualdades Que já são anteriores a ele O Gabriel falou um pouco da questão racial E tem também as desigualdades de gênero As desigualdades regionais De religião, de casta Que tudo o capitalismo se apropria de alguma forma Para poder se valorizar Para poder aumentar o seu lucro Então aqui no Brasil, por exemplo Essa questão do gênero O trabalho reprodutivo Não pago que as mulheres realizam Nos lares Ele é utilizado como uma forma de reduzir O custo da reprodução da força de trabalho Então o capitalismo também se apropria Dessa desigualdade de gênero também Para o seu interesse Então a gente poderia dar outros exemplos Sobre a questão de raça A questão regional também Agora, como o Márcio colocou O Estado capitalista Ele tem E ele teve, historicamente Também instrumentos Para reduzir essas desigualdades Então o Márcio colocou aqui Algumas experiências históricas Em que isso foi possível E aí eu acho que Trazendo isso um pouco Para a nossa discussão do Brasil A gente precisa discutir Os instrumentos Que o Estado capitalista Brasileiro hoje Que ainda, infelizmente Ainda estamos no capitalismo Tem como instrumentos Para reduzir essa desigualdade A gente tem que discutir O nosso sistema tributário A gente tem que discutir As nossas políticas públicas Então, chamando novamente O pessoal que está nos acompanhando Pela internet também A entrar no nosso site Brasilqueopovoquer.org.br Lá nós estamos tendo uma conversa Sobre pobreza, fome e miséria Então vocês podem participar lá Votar nas perguntas Nas propostas que já estão disponíveis lá E também dar a sua opinião E na semana que vem Nós vamos também lançar Mais cinco conversas Sobre drogas e recursos naturais Educação, liberdade de expressão Censura e trabalho Então gostaria também Agora de passar a palavra Aqui para o pessoal Que está na nossa plateia Alguém gostaria de fazer Algum comentário Bom O capitalismo Então A desigualdade política É estrutural Desse capitalismo E com todos esses movimentos Que a gente vem tendo Históricos E agora com um pouco mais De espaço Para colocar os movimentos Identitários Movimentos de mulheres Negros e negras Os LGBTs O capitalismo tem se apropriado Muitas vezes também Do nosso discurso Dos nossos movimentos Para cada vez mais lucrar Também sobre eles Mas pensando na proposta Do debate Que é o Brasil que o povo quer Nesse Brasil que o povo quer Qual é o espaço então Dessas desigualdades naturais Para que elas não sejam Cada vez mais Diferenças políticas E diferenças econômicas E sociais Qual o espaço Das desigualdades Das diferenças De gênero De raça Geracional Nesse Brasil Que o povo quer Eu acho que isso é muito fundamental Que a gente possa Seguir conversando sobre isso Já que o capitalismo Ele já fez esse debate Ele agora Se você assiste a televisão Nove de dez De dez comerciais Estão falando sobre a desigualdade A importância de respeitar A diferença Mas eles fazem isso No viés do lucro Para que eles possam Cada vez vender Para mais pessoas Para cada vez mais A ideologia deles Ganhar mentes e corações E nós Nesse Brasil que o povo quer Como que nós vamos tratar Essas desigualdades Para que elas não sejam Cada vez mais Sendo desigualdades políticas E econômicas Eu acho que essa questão É fundamental Primeiro falar um pouco Sobre essa coisa Da apropriação do capitalismo Das chamadas pautas Identitárias Que é um nome que eu não gosto Eu acho que a gente tem que ter Uma inversão lógica E não é que o capitalismo Já está discutindo isso O capitalismo Principalmente a propaganda A publicidade Funciona com a base No market targeting Eles localizam uma demanda Dentro da sociedade Trazem para dentro E reciclam como um valor Para a gente Quer dizer Essa demanda aconteceu Por causa dos movimentos Ela estava no corpo da sociedade Ela é incorporada pela sociedade E depois o capitalismo Devolve isso Como propaganda No momento em que vê Que isso é oportunamente lucrativo Eu acho que a maneira De enfrentar isso É a transversalidade Dessas pautas Em todas as nossas Atitudes Em todas as nossas medidas Eu acho que a gente Não pode ter Por exemplo Nenhum programa social Nenhuma perspectiva De inclusão Que não seja ao mesmo tempo Antirracista Antilgbtfóbica Feminista Eu acho que Por exemplo O Bolsa Família É um bom exemplo disso O Bolsa Família É uma política social Claramente feminista Porque ela Ela acaba criando O empoderamento das mulheres Eu acho que a gente Tinha que pensar Toda e qualquer medida Todo e qualquer ministério Isso não basta Você ter uma CEPIR Não basta você ter Um órgão Que cuide Das questões específicas De gênero Dentro de um governo Você tem que ter Em todos os ministérios Essa preocupação de gênero Você tem que saber O que é Sei lá Uma política cambial Antilgbtfóbica Entendeu A gente tem que ter isso A gente tem que ter Nas coisas que a gente trata Como separadas A gente precisa juntar Nas caixinhas A gente precisa acabar Com essa coisa cartesiana De colocar Cada parte da população E cada demanda social Dentro de um box Entendeu Não pode Não pode Os pretos querem opinar Na política econômica Sabe As mulheres Querem ditar Como que vai ser O aumento da taxa de juros Assim É isso A gente tem que A gente tem que estar Dentro de tudo É Desculpa Perdão Enfim Eu acho que é isso É ter a transversalidade Como um valor Dentro de qualquer programa E qualquer projeto de governo Bom Eu começarei dizendo Que do ponto de vista Do enfrentamento Da desigualdade Que nós temos Nesse início Do século XXI Nós temos Um espaço De atuação No que diz respeito A fronteira nacional Sempre lembrando Que nós temos hoje Cerca de 200 países No mundo E apenas 12 países Têm orçamento público Somado nas esferas Federais Estaduais Municipais Ou mesmo nos Estados Unitários Que é a maior parte Inclusive Somente 12 países Têm orçamento maior Que o faturamento Das grandes corporações Transnacionais Então o espaço interno Para enfrentamento Da desigualdade Ele é inegável Mas também sofre Constrangimentos De um processo De globalização Neoliberal Que de certa maneira Vai comprometendo O papel De políticas públicas Mas no que diz respeito A questão formulada De convivência Com a desigualdade E a sua interferência Nós estamos falando aqui De uma fundação De um partido político E portanto O papel do partido político É interferir nesta realidade Bom O que nós podemos ter Do ponto de vista Então De um encaminhamento De uma ação Em primeiro lugar Eu acredito que é fundamental No nosso país Uma revisão Da produção Do conhecimento Sobre desigualdade Ou seja Isso tem a ver Com o aparelho De produção De informação Sobre desigualdade A impressão que eu tenho É que nós As nossas instituições Produzem parte Da desigualdade E essa desigualdade Que é produzida Eu diria assim Em grande medida A contribuição Das ciências sociais A contribuição Dos intérpretes Dos pesquisadores Tem sido talvez Muito mais Em legitimar Naturalizar A desigualdade Do que gerar Consciência crítica Em torno da desigualdade Então Essa é uma questão Importante Porque Nós só vamos mudar A forma de interferir Na desigualdade Se houver Base social Política Que a gente Mude a correlação De forças Se nós imaginarmos Que o problema Da desigualdade Sem a ver Com a perspectiva Do capital humano Que basta elevar A escolaridade Que a desigualdade Vai desaparecer Obviamente que isso aí Não nos levará Ao enfrentamento A desigualdade O que não significa Que a educação Não é importante E etc E tal Mas Há vários estudos Nós nem temos Tempo aqui Para comentar Por exemplo Feitos sobre A França A experiência Da França Do ponto de vista Educacional E os estudos Vão mostrar Que o filho Do operário Apesar de ter Melhorado a escolaridade As ocupações Que ele tem São vinculadas A esse tipo De perspectiva A mobilidade social É muito baixa Então Eu diria assim A questão Da produção Da informação Somente A partir de 2016 É que começamos A ter acesso Ainda muito limitado Aos dados Gerados Pela declaração De imposto de renda Mas há uma série De outras informações Por exemplo Nós não temos Informações Sobre a propriedade Derivada Dos cartórios Os cartórios Deveriam tornar Públicas as informações Porque não se dizem O nome das pessoas Mas obviamente Se nós tivéssemos acesso Isso existe em outros países Então há uma restrição No Brasil A gente não sabe Quem são os ricos Os ricos se escondem Agora a gente sabe O pobre Onde mora o pobre A idade do pobre Nós sabemos tudo O pobre Mas dos ricos Não sabemos E não saber dos ricos Nós terminamos Acreditando Muitas vezes levado A imaginar Que o problema São dos pobres De desigualdade Quando na verdade Não é Ela é parte A outra coisa Então é esse processo De conscientização Uma questão chave No Brasil Para enfrentar a desigualdade É a questão tributária É a reforma tributária Agora Se não houver A disputa Em torno Do tema tributário Aqui no Brasil É uma coisa interessante Os que menos impostos Pagam São os mais críticos A tributação Vamos lembrar aqui Que nós temos Em alguma cidade O chamado impostômetro O impostômetro Está geralmente Nas áreas nobres No centro das cidades Bom Se fosse importante O impostômetro Existir Ele está na periferia Porque é lá Que a população Mais paga Então é estranho Porque aqui no Brasil Os que mais impostos Pagam proporcionalmente A renda São os que menos Criticam a tributação Então o que mostra Que nós não temos Um processo de conscientização Esse é um partido Esse é uma função Do partido político Mas também Do movimento social Ter clareza A respeito Do entendimento Que se não mudar Com relação de forças De boas ideias Dizem que o céu Está cheio Obrigado Bem, eu queria primeiro Saudar a questão Que foi feita Porque ela Me permite Colocar Uma Uma interpretação Desse período Neoliberal recente Por parte da socióloga Nancy Fraser Socióloga americana Que eu acho muito interessante Ela disse Que o neoliberalismo Foi Ela se baseia Na experiência Dos Estados Unidos Mas me parece Que o que ela coloca É universal E a gente pode perceber Aqui no Brasil também É que o neoliberalismo Ele foi muito mais Capaz Muito mais hábil Do que as forças De esquerda Que estavam aí Como o Gabriel Muito bem colocou Um pouco Detonadas Com a queda do muro Com o peso do estalinismo E etc Em se apropriar Destas pautas Que eu também vou chamar De identitárias Porque não tem Um outro nome Mais genérico Dessas pautas De modo que o resultado Disso foi Dentro dos cânones Neoliberais O seguinte Então A questão Racial Ela fica Resolvida Quando um Personagem Negro Chega na presidência Ou nos cargos Mais elevados De uma grande corporação Ah, então Não existe mais Racismo Ou quando Um gay Ou uma Enfim Um homem Ou uma mulher gay Chega também Num posto elevado E etc Das grandes corporações No Estado E tal Então ela diz Que isto afirma O modelo The winner takes all E não O modelo Que a gente Deveria Que a esquerda Deveria lutar Para que Para que se implantasse Que é um modelo De solidariedade É um modelo Não um modelo Concorrencial Quer dizer Ou seja Isso que Ela não disse O nome Cléia Léia Isso que a Léia falou O capitalismo se apropriou Eu acho que é perfeito Quer dizer O capitalismo Foi esta etapa Nesta forma específica De apropriação Dessas pautas Então acho que a gente tem Que ter isso muito claro Porque isso é o tempo todo A Globo faz lá O criança esperança Beleza, pronto Ela já está atuando Na desigualdade Tem toda a discussão Que atravessa isso Das políticas públicas Focadas e universais Eu critiquei muito O Bolsa Família Não pelo conteúdo Do Bolsa Família Mas pelo fato Que é uma política focada E a gente tem que lutar Por políticas universais Enfim Então acho que Acho que é por aí a resposta E me permite Só mais um minuto Para falar da questão Que o Márcio tocou No final da exposição dele A questão da desigualdade De renda e de riqueza De fato A gente só agora tem Com os dados da Receita Federal Microdados Abertos e tal Mais informações Sobre desigualdade de riqueza Mas estudos anteriores Sobre higiene de riqueza Proxys Que eram feitas Pelos estudiosos Sobre isso Já mostravam Um índice de higiene de riqueza Absurdamente elevado No Brasil Vocês sabem Que quanto mais perto de um Mais desigual E quanto mais perto de zero Menos desigual O nosso índice de higiene De renda Hoje Aí na faixa Do 0,55 0,56 Que já tinha Sido 0,60 Os de riqueza Que foram feitos Por exemplo Um estudo De um professor da Unicamp O Nelson Prado Nos inventários Eu lembrei Por causa que o Márcio Falou dos cartórios Nos inventários Da região de Campinas No ano de Acho que 95 O índice de higiene Que ele encontra É superior a 0,90 Vocês imaginam O que é isso O grau de concentração Que a riqueza tem Os estudos Do professor Rodolfo Hoffmann Sobre a propriedade fundiária Que ele recorrentemente atualiza Para o Ministério Do Desenvolvimento Agrário Frequentemente atualiza Nunca são inferiores A 0,87 0,88 Chega a 0,90 Às vezes Depende da região Depende Enfim Do recorte Ou da amostra Que ele faz É claro que é muito mais difícil Fazer higiene de riqueza De propriedade Mas é preciso fazer E antes Se quer os dados Se tinha acesso Agora pelo menos A gente tem os dados Então queria só acrescentar Isso nessa discussão Bom, eu queria trazer Aqui uma contribuição Também que foi dada Lá no nosso portal No nosso debate Na nossa conversa Que está disponível Lá no site Brasil com o povo Quer.org.br Bom, no ano passado Foi aprovada Emenda Constitucional 95 A chamada O teto dos gastos Que congela os gastos Primários do governo Pelos próximos 20 anos E é uma Medida Que vai reduzir O gasto per capita Em saúde Em educação Enfim Os gastos sociais Ao longo desses 20 anos Então uma das Contribuições Que estão lá Na plataforma E aí eu queria Ouvir a opinião De vocês É de que Precisamos revogar A emenda Constitucional 95 Que congela os gastos Em saúde e educação E abre espaço Para o setor privado Então o que eu queria Ouvir de vocês É como que a emenda Constitucional 95 É uma ameaça Para o que foi construído Em termos de combate À desigualdade E o que ela pode Pode causar Para a gente No futuro Como Um empecilho Para o combate À desigualdade Como é que a gente Pode fazer essa relação Entre as duas coisas Bom De forma muito simplificada Eu diria o seguinte Nós estamos assistindo A partir Basicamente Da eleição De 2014 Quando nós temos Praticamente Uma intervenção Na experiência democrática Que o Brasil Foi constituindo Com as suas especificidades No chamado Ciclo político Da nova república Que se inicia em 85 E que de certa maneira Todos os partidos Que vão Participar Do processo eleitoral Aceitam O resultado Final da eleição Em 2014 Uma parte Dos partidos Não mais aceitou O resultado E iniciou Um processo De questionamento Que resultou Inclusive No impedimento E a saída Da presidenta De uma das eleições Então Com isso Eu quero chegar A dizer o seguinte Que na verdade Não acredito Que nós estejamos Mais vivendo O ciclo político Da nova república Do respeito Ao resultado eleitoral Da democracia Representativa Ou seja Nós estamos diante De um outro ciclo político Que não respeita Inclusive A construção de 88 Que é o grande acordo Que permitiu Construir as bases Do estado De bem estar social A emenda 95 Constitucional 95 Ela faz parte Desse processo De desconstituição Do acordo De 1988 E portanto Está colocando Por terra As possibilidades De enfrentamento Da desigualdade De um projeto De igualdade Digamos assim De novo tipo Que estava em construção Isso A meu modo de ver Parte da hipótese Que tem sido Vitoriosa Pelo menos Das forças Que fazem parte Do condomínio Do atual governo De entender Que o problema Do Brasil Hoje É o povo Ou seja O Brasil Só vai sair Da crise Em que ele se encontra Na medida Que o povo Sair De dentro Das políticas públicas Sair do estado Sair do orçamento Então Para o Brasil Voltar a crescer Voltar a ser Um país decente Ele precisa Que a parcela Significante Do povo Que foi incluída Desde a Constituição De 88 E sobretudo Nas políticas Dos anos 2000 Precisa ser desembarcada Então A emenda constitucional Faz parte Desse processo De retirada Do acesso Da população Às políticas públicas E não precisaremos Esperar até 2037 Para saber O resultado disso Já estamos verificando Concretamente Neste ano E sobretudo No ano que vem Segundo A proposta orçamentária Do governo federal Apresentada no congresso Se de fato Ali for aprovado Nós não temos mais Sistema único De saúde O ministro Dereza Está aqui conosco Quer dizer Todas aquelas possibilidades Que foram abertas Não terão recursos Para poder ser implementados Então Guardado De proporção Nós estamos assistindo Algo Muito semelhante Ao que a elite Que sai Do império Quando nós temos Abolição da escravatura Eles constroem No imaginário Que o atraso brasileiro Do final do século XIX Era um atraso Resultante Da presença Da miscigenação brasileira Comparativo Com os Estados Unidos E olha O Brasil está atrasado Em relação aos Estados Unidos Porque aqui Tem uma população negra Elevada E uma miscigenação Que significa dizer Que segundo o censo De 1872 Dois terços da população Não era branca Então O ingresso no capitalismo No final do século XIX Vai se dar basicamente Alijando A população Brasileira Miscigenada Negra Para a inclusão Fundamentalmente Dos brancos Que vêm através Da migração Então O que foi dito ali Olha Se excluir os brasileiros Está certo O Brasil tem chance De crescer E recuperar O seu atraso Hoje Guardada a proporção Um pouco Nós estamos dizendo isso A elite está dizendo Olha Se tirar o povo Do orçamento O Brasil volta A poder crescer E aí Ninguém segura o país Ou seja É guardada a proporção A reafirmação De uma elite Praticamente escravista Do final do século XIX Eu acho que O Márcio já Já colocou bem A questão Enfim O pano de fundo Que representa Esta Esta emenda No que diz respeito A possibilidade mesmo De políticas sociais Quer dizer É um retrocesso Completo Mas eu queria falar Do outro lado Que é Digamos Esses Princípios liberais Que costuram Todas essas reformas A gente não pode esquecer O seguinte Quando Pouco antes De a Ex-presidenta Dilma Ser Enfim Definitivamente Retirada A força Da cadeira De presidente Foi apresentado A ela Pelo nosso Digníssimo Presidente atual Que era então Vice-presidente O programa Ponte para o Futuro O Ponte para o Futuro É um programa 100% Liberal Neoliberal Enfim Liberal no sentido De que Busca dar ao mercado O maior espaço possível Em todos os âmbitos Em todos os setores Em todas as Enfim Instituições Todas as relações Socio-econômicas Vamos dizer assim Então Por detrás Destas emendas Da reforma Trabalhista E de tudo isso Tem também A intenção De abrir Espaço Para o mercado Ou aquilo que O urbanista David Harvey Um dos maiores marxistas Que nós temos hoje Chama de acumulação Por espoliação Quer dizer Aquilo que estava fora Da alçada do mercado Passa a ser Da alçada do mercado Na medida em que você vai Limitando na marra A capacidade de o Estado Intervir E a emenda constitucional Faz exatamente isso Você vai abrindo Espaço para o mercado A reforma da Previdência É o que? Se está provado Por A mais B Que não tem Déficit na Previdência Até o relatório do Senado Está demonstrando isso Previdência É uma coisa complicada Eu defenderia Qualquer reforma Da Previdência Que me apontasse Para o fortalecimento Do regime universal De repartição Que é o regime geral Do INSS Enfim O princípio Do regime geral Para não substituí-lo Pelo regime de capitalização Que é o regime Mercadista É o regime de mercado Da Previdência Mas se faz justamente o contrário Esta reforma Não é para fortalecer O regime Como eles querem É para destruir O regime geral Acabar com o regime geral Reduzir o seu escopo E abrir espaços Para o mercado Atuar Esse A burguesia financeira Está de olho Nesse mercado A gente já faz décadas No Brasil Eu me formei em economia Há muito tempo atrás Fui trabalhar Fui trabalhar em um grande banco Que ainda hoje É um grande banco nacional E uma das primeiras coisas Que eu estudei Foi o mercado previdenciário Brasileiro Americano e brasileiro Por que nos Estados Unidos Tinha espaço Para os fundos privados De pensão E no Brasil não tinha Então, enfim Então, digo isso Porque esse é o outro lado Da moeda Da emenda constitucional É abrir espaço Para o mercado É abrir novas frentes De acumulação Bom, eu concordo 100% Com o que os dois falaram Aqui Acho que eu posso mais Fazer um Vou contar uma anedota Não vou analisar o problema Eu acho que De fato Tem essa perspectiva Que o Márcio falou De que O problema do Brasil É o povo Mas eu acho que O problema do mundo É o povo Para as elites Não é só uma coisa Restrita Ao nosso país Tem O livro novo Do Yanis Varoufakis Que chama Adults in the room Que ele conta A história da negociação Da Grécia com a Troika Ele conta uma historinha Que é muito emblemática Da maneira como Essa coisa está sendo vista Pelas elites Ele estava Numa das primeiras reuniões Dele com a Troika E a reunião Durou oito horas Dele brigando Com o Wolfgang Schäuble Com o ministro das finanças Da Alemanha Que é o Rei da Europa E aí Ele apresentou Uma proposta Keynesiana De recuperação Da dívida pública Grega Por meio Do investimento Nas bases sociais Relançar o trabalho Relançar o emprego E tal E que todos os jornais europeus Classificaram de extremista O dia que Keynes For extremista Nós estamos Feio na foto E aí ele saiu Para tomar um café Depois de oito horas Com a Cristina Lagarda A diretora-geral Da FMI E a Cristina Lagarda Teve um Um ataque Sincericida Com ele Porque ela virou E falou assim Olha Yanes O que você apresentou É a única proposta Viável De resgate Da Grécia Se você Aceitar um novo Pacote de salvamento Que vai cortar a previdência Que vai cortar o emprego Que vai cortar a saúde Que vai cortar a educação Você vai afundar o país A gente tem noção disso E o próprio Wolfgang Schäuble Tem noção disso A questão é que A gente fez uma aposta política Grande demais E não tem volta Não tem volta A gente vendeu Um discurso moralista Para a Europa inteira De que o corte de gastos Era a solução da crise E assim Mesmo que não seja Agora você vai ter que engolir Ou senão A gente vai te defenestrar Como de fato aconteceu Então assim A aposta do golpe Aqui foi muito alta Essa aposta foi muito alta E o discurso moralista Foi muito batido Foi muito insistente Então assim A partir do momento A coisa perde a racionalidade Mas a única racionalidade Que guia É a da trajetória política Individual pessoal Dessas pessoas Então assim Você não tem nenhuma Perspectiva de relançamento Da economia nacional Dentro de uma proposta Como essa Da PEC Não tem Isso não vai recuperar A economia Isso não vai salvar ninguém Isso não vai resolver nada Mas a aposta política É alta demais E eu acho que essa é uma aposta Política global No pós-2008 Sabe O mundo Fez essa aposta No pós-2008 A gente resolveu Que a gente vai salvar O sistema financeiro Que quebrou as economias Do mundo inteiro Em detrimento dos povos Agora os povos Estão quebrados O que que a gente faz Fascismo Tem solução melhor Para resolver o problema Do povo quebrado Com raiva Do que fascismo Que você pega A raiva que existe Contra o sistema Que destruiu tudo E orienta contra o seu vizinho O problema é o imigrante O problema é o haitiano O problema é o preto O problema é o gay O problema é o trans O problema é aquilo Que você resolve ali na frente Ali que está na sua cara Enquanto isso A gente vira e pendia o sistema Bom, temos mais Alguma participação Da nossa plateia Bom dia Saudar a oportunidade De estar aqui com vocês Debatendo esse tema Do combate à pobreza Eu acho que Esse novo momento Que a gente vive Essa retomada Do declínio Da nossa economia A gente sabe que a economia Tem ciclos Altos e baixos Mas tem uma coisa Que nós não podemos esquecer Na história do Brasil É que o modelo Político brasileiro Ele foi pensado Pela aristocracia E pelas oligarquias Foi a elite cafeeira Que importou O nosso modelo parlamentar Que importou O nosso modelo constitucional Que importou O nosso modelo De legislação E isso afeta muito O nosso desenvolvimento Então nós precisamos Levar em consideração A necessidade De esmiuçar Esse debate De tornar Esse debate Claro Para a população Para que as pessoas Entendam A importância Da participação popular É isso que está em jogo Agora nesse momento Que a gente constrói Um plano de governo Onde a gente quer Que as pessoas digam Qual é que é o Brasil Que o povo quer Porque as pessoas Têm que ter consciência De que sem a participação Delas Nós não vamos conseguir Mudar isso E para entrar nesse debate Eu queria falar Que tem um tema Que é O combate à pobreza Ele é a essência Da maioria dos males Que a gente vive no Brasil Se a gente combate A pobreza A gente combate A violência urbana Porque a pessoa Que rouba um celular O menino que sai Um dia com uma arma Para fazer um assalto Isso é pobreza Isso é falta De cobertura social Se a gente combate A pobreza A gente evita A invasão de terra Porque a pessoa Vai dar um jeito De comprar uma terra Mesmo que parcelada Ou vai dar um jeito De alugar um lugar Mesmo com dificuldade Evita todos os problemas Que estão associados a isso Evita o problema Do desemprego associado A falta de nível escolar Porque quando você combate A pobreza Você possibilita Que o menino Compre o material escolar Que ele pague O transporte Para ir para a escola Mas a gente tem um defeito No funcionamento do Brasil Muito grande Que é No sistema de seguridade O sistema de seguridade brasileiro Cujo cofre É abastecido Pelo grosso Dos impostos Da circulação De mercadoria Do sistema financeiro Dos bancos Do comércio Ele tem sido usado Grande parte desse dinheiro Para ser armazenado Para ser entesourado Para cobrir A previdência social Que a gente sabe Que está bichada Com aposentadorias De trezentos Duzentos mil reais Milhares de aposentadorias Que custam Duzentos e trezentos mil reais Para cofres públicos Que são do judiciário Que são do legislativo Que são do executivo Aposentado Se a gente somar isso Todos os desvios Que a gente sabe Que a gente tem denúncia Que a gente combate Que ninguém Mais do que nós Tem um compromisso Com o combate à corrupção A gente tem uma sangria Hoje Nos cofres brasileiros Que a gente precisa Dar conta A gente é rico É como se nós Fôssemos filhos De uma senhora Aposentada Que recebe Uma pensão gigantesca E vivesse na miséria Porque a gente Pega esse dinheiro E gasta com farra Que é dessa farra Que a gente está denunciando A farra dos grandes salários Das grandes aposentadorias Então O sistema de seguridade Hoje ele está dividido Em assistência social Previdência e saúde Mas Será que essas três coisas Não deveriam estar somadas Numa única cobertura Que garante Que o cidadão Ele vai passar a vida inteira Recebendo o mínimo Que ele precisa para viver E isso inclui para ele Vai garantir para ele Assistência social E saúde O suficiente Para a gente conseguir Vencer a miséria Em todos os lugares A gente tem que conceder Esse benefício A todos os brasileiros Para a gente conseguir Resolvendo os recônditos Os rincões do Brasil Nos lugares mais distantes A gente precisa que cada brasileiro Tenha um cartãozinho Da seguridade social Que garante para ele O mínimo que ele precisar Para viver Mas nós precisamos Refazer esse debate Da reforma Dos juros Da reforma Do sistema Previdenciário Porque não é No sistema previdenciário O problema O problema O problema é no sistema De seguridade Que precisa ser visto De forma mais ampla Porque ele está fragmentado De forma equivocada Então eu queria discutir Com vocês Que conceitos Que a gente pode estar Reformulando nesse período Que formas de discutir Isso a gente pode estar Buscando nesse novo período Para poder dar conta Do povo entender Que a participação política Que a eleição das pessoas Que a forma como vai se dar O pleito Tem a ver com essas mudanças E que o Brasil Que o povo quer Passa por isso Obrigada Qual que é o seu nome? Eu sou a Zaza Eu sou do movimento De moradia dos trabalhadores E o movimento antiproibicionista Tá certo Obrigada Zaza Pela participação E da coordenação Do Nacional de Movimentos Negros Então vamos passar a palavra Aqui para os nossos debatedores E eu vou pedir também Para já fechar Com a fala final de cada um Porque o nosso tempo Já está esgotando aqui também Então mais ou menos Dois minutinhos aí Para cada um Bom O sistema de seguridade É realmente Enfim Acho que está Tem que estar no centro Das preocupações Nossas E certamente Está no centro Das preocupações Ao contrário deles De quem Está fazendo As contra As contra-reformas todas Acho que o que você Defendeu aqui É uma proposta De renda básica De renda básica De cidadania Nos modos em que Vem defendendo O senador Eduardo Suplicy Para o nosso Eterno senador Há décadas Ele vem há décadas Falando disso E eu queria Acrescentar sobre isso O seguinte Que a renda básica Se tornou um tema Constante No debate internacional Nos últimos anos Por quê? Porque está ficando claro Aquilo que o Gabriel Colocou muito bem Na fala dele Que a renda De salários Da forma Salariada Convencional Ela tende a se reduzir No mundo todo Quer dizer O avanço tecnológico Que é impulsionado Pelo próprio capitalismo Ele vai acabando Com empregos Ele vai retirando A possibilidade De as pessoas Fazendo planejamento Das suas vidas A partir dos seus empregos E tal Como aconteceu De um modo geral A partir do segundo pós-guerra Então acho que esse É um tema atualíssimo Agora É preciso pensar Também o seguinte A forma como foi pensado O financiamento Da Seguridade Social Na Constituição de 88 Não foi respeitada Foram criados tributos Que permitissem Por exemplo Financiar a aposentadoria rural Que antes não estava Incluída no sistema Que permitisse pagar Os benefícios De prestação continuada Para idosos E deficientes De baixa renda Para isso foram criados Por exemplo A contribuição social Sobre o lucro líquido A COFINS Que é a contribuição Para o financiamento Da Seguridade Social Só que o que acontece Boa parte desses recursos Através da DRU Da desvinculação Das receitas da União Acaba sendo separada No fundo Para fazer superávit primário Para pagar o serviço Da dívida Então tem outras questões Aí por trás Além das que você colocou As aposentadorias Milionárias Completamente fora dos tetos E de tudo De judiciário Legislativo Mas tem uma questão Estrutural De que a forma Como ele foi pensado Na construção de 88 O financiamento desse sistema Ele não foi obedecido Por isso que o SUS Sempre enfrentou dificuldades Por isso que lá na frente Se criou a CPMF Que aliás É um tributo excelente Do ponto de vista técnico Mas depois Derrubaram a CPMF Enfim Então acho que é toda Uma questão Que realmente tem que estar No nosso foco Eu sou absolutamente Defensora Da renda básica Da cidadania Vamos lá Eu vou tentar me relacionar Com a parte que eu consigo Mais ou menos Dentro do que você disse Porque eu não tenho Pouquíssimo conhecimento técnico Sobre a previdência E sobre o sistema De seguridade social Isso que a Leda falou Sobre a renda básica De cidadania Está no debate internacional Eu acho que é importante A gente ver isso E ver um argumento Que eles estão usando Lá fora bastante Que é o fato De que A gente caiu Numa armadilha ideológica De que o setor privado É quem gera riqueza Sendo que não é Não é É o setor estatal Que gera riqueza A Apple É praticamente Uma empresa estatal Porque 95% Da tecnologia De todos os produtos Apple Que são produzidos São feitos no MIT Que é um instituto público Então o dinheiro público É o que gera A riqueza Das grandes empresas Então assim Ao mesmo tempo Que o salário Está desaparecendo Por causa da automação Ao mesmo tempo Que a gente está perdendo A possibilidade de emprego Ao mesmo tempo Que a nossa capacidade técnica Está aquém Do que exige o mercado O mercado está explorando O que a gente produz A produção da Apple É nossa A gente não devia Comprar um iPhone A gente devia Receber pelo iPhone Que é produzido Entendeu Então assim Eu acho que a gente Tem essa distorção ideológica Entre o que é privado E o que é público Que está no centro Dessa discussão Sobre renda de cidadania Na Europa principalmente Porque eles estão falando assim Quem produz O conteúdo Do Facebook Sou eu É você É você É você Somos nós Quem lucra com o Facebook É o Mark Zuckerberg Por quê? Se a gente é a força de trabalho dele Então assim A gente se tornou Escravo voluntário De grandes corporações Certo? Que não estão retribuindo Para a gente Aquilo que eles tomam da gente Que é a nossa força de trabalho E fisicamente O nosso dinheiro Porque assim O Estado é o grande fomentador Das grandes inovações tecnológicas Do mundo hoje É o Estado Não é o setor privado O setor privado Não tem coragem De investir Em tecnologia de ponta Ele não investe Ele não investe Todas as Nem Oi? Nem ciência básica Nem ciência básica Nem ciência básica Se você for ver Por exemplo A indústria farmacêutica Hoje Por exemplo Toda pesquisa Da indústria farmacêutica O chamado P&D Pesquisa e desenvolvimento Da indústria farmacêutica Foi terceirizada Para órgãos Que recebem dinheiro público Eles ficaram só Com a parte de desenvolvimento E a parte de pesquisa Virou setor de marketing Na indústria farmacêutica Então assim Aquele dinheiro Que a gente gera E que a gente paga De tributação Acaba indo Num duto contínuo Para o setor privado Que não devolve Para a sociedade E muito pelo contrário Tem empresa Por exemplo O Google É uma empresa Superavitária Em termos de impostos Isso é uma loucura Eles recebem Tanto incentivo fiscal Ao redor do mundo Por exemplo O polo de tecnologia Na Irlanda O polo financeiro Nas Bahamas O polo de desenvolvimento De produto No Silicon Valley Todos esses lugares São espaços Em que eles têm Em que eles têm Benefício fiscal Então eles Juntam todo O benefício fiscal E no fim das contas Ao invés de pagar imposto O Google arrecada Que nem Estado Entendeu? Então assim Você tem toda Uma lógica De desconstrução Do Estado Que não faz sentido Porque o Estado Porque o próprio mercado Não se sustenta Sem o Estado Então você tem Um duto De privatização Do dinheiro Que poderia resolver Boa parte Dos nossos problemas Inclusive a renda básica De cidadania Eu só estou trazendo Um insight Sobre o que O que se discute Lá Dentro desse tema Que você colocou Porque eu tenho Muito pouco conhecimento Do sistema previdenciário Nacional Para poder te dar Uma opinião Mais fundamentada Bom, a partir Dessa ótima Pergunta Tivemos aqui Duas contribuições Eu queria abordar Um outro aspecto Que diz respeito Justamente Ao que permitiu A construção Do sistema De seguridade No Brasil Embora Até hoje Não identificado Dessa maneira Pois nós não conseguimos Montar o orçamento Da seguridade social Mas de certa forma Nós tivemos Um avanço considerável Olhando o que era O Brasil Até 1985 Que é o sistema De saúde No Brasil Em que as pessoas Morriam Na verdade Sem acesso O sistema útil De saúde Para citar um exemplo Ele talvez seja Ainda hoje Um dos melhores sistemas De tratamento De enfrentamento Da saúde Que temos na América Ele é melhor Que o sistema Americano Norte-americano Por exemplo Que deixa Milhões de pessoas Sem acesso O SUS tem problemas Possivelmente Não vai Se manter A persistir O atual governo E Na sua sucessão Forças políticas Identificadas Com essa perspectiva Mas o que eu queria Chamar a atenção É que na realidade Nós tivemos Uma experiência inédita No Brasil Que foi um período Longevo De experiência democrática Entre 1985 E 2014 Nós não somos Um país De cultura democrática Nossa experiência Aqui é o autoritarismo E essa experiência Do ciclo político Da nova república Que deu estabilidade Para governos Sucessões eleitorais Em que partidos Derrotados Aceitavam o resultado Essa experiência Foi inédita Mas também Ao mesmo tempo Ela não foi acompanhada De nenhuma reforma Estrutural do capitalismo Brasileiro Nenhuma reforma Tal como por exemplo Apresentava Aquele documento Fantástico Que o próprio PMDB lançou Em 1972 Esperança e Mudança Que chamava a atenção Que para sair da ditadura Para ir à democracia Você precisaria fazer Uma série de reformas A reforma política A reforma eleitoral A reforma do Estado A reforma tributária Então Da mídia Exatamente Então nós Não acumulamos Força suficiente Para fazer as reformas Estruturais Mas tivemos Um longevo Período democrático E que Fruto dessa Experiência democrática Foi a construção De uma Emergência De um Estado De bem-estar social Cuja principal Aspecto É realmente O sistema De seguridade social Não é o único Mas é um aspecto Inegável Agora Esse ciclo político Da nova república Se assentou Se assentou basicamente No aumento Do fundo público Ou seja Aumenta a arrecadação Nós saímos de alguma coisa Em torno de 22% Para o PIB Para alguma coisa 34% 35% O PIB Ou seja Nós aumentamos Em 10 pontos percentuais O fundo público Esse aumento Esse aumento do fundo público Se deu fundamentalmente Na base Da perna social Quem pagou mais imposto Foi uma parte Da classe média Mas sobretudo Os mais pobres E essa melhora Do fundo público Permitiu financiar Duas coisas Fundamentalmente Primeiro O gasto social Nós saímos De um gasto social Em 1985 De 13,5% Do PIB Para um gasto social Em 2014 23% Do PIB Então houve Um aumento Inegável Do gasto social Mas também Houve um aumento Inegável Do gasto Com os serviços financeiros Com os juros da dívida Saímos de um gasto Com o juro da dívida De 1,8% Do PIB Para um gasto Bom, depende do ano 6, 7, 8, 9% Do PIB Então Então Exatamente É 14% do PIB Então Na verdade A experiência Do ciclo político Na nova república Ele se sustentou Na verdade Atendendo os mais pobres Através do fundo público Do gasto social E de outro lado O financiamento Do rentismo Que é a parte Que compensa A baixa taxa de lucro Que se ofere Em uma economia Que cresce pouco Só que Esse sistema acabou Então Já está claro Quem vai ser o derrotado Ou seja, o derrotado É o corte do gasto social Se as projeções Estiverem corretas Pela emenda Constitucional 95 Daqui a 20 anos O gasto social Que estaria em torno De 23% Quase 24% O último dado 2014 Ele possivelmente Regrige para alguma coisa Em torno de 14% Nós voltamos ao período militar Então Esse ciclo político Que se abre agora Com o governo Temer É um ciclo Que não tem espaço Para o povo Ou seja, por isso Que é importantíssimo Esses debates Que nós estamos começando A fazer aqui Esse projeto O Brasil O Brasil O Brasil que o povo quer Para, na verdade Sintonizar com as tendências Com que o povo está pensando Os diferentes segmentos Para ver se nós construímos Uma convergência Para apresentar no ano que vem Um projeto que seja Distuante Divergente Que nós temos Porque não tem Um novo debate Agora Nesse segundo momento Sobre desigualdade No Brasil Convidamos vocês Também que estão Acompanhando pela internet Para continuar acompanhando E enquanto a gente prepara Aqui a próxima mesa Nós convidamos vocês Também que estão na internet A ver um vídeo Sobre o nosso projeto O Brasil que o povo quer Obrigada a todos